Vamos agora pra capital? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações pra gente agora direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia pra você. Matheus, antes de você trazer o assunto principal aí da capital hoje, eu gostaria de saber como que está o tempo aí em Campo Grande, porque hoje aqui em Três Lagos a temperatura amanheceu bem amena, tempo bem agradável, até um friozinho agora de madrugada. E aí em Campo Grande, como que está a temperatura neste momento? Bom dia, Matheus. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Aqui na capital o tempo já começou a mudar, viu? Já deu aquela virada. Já começou a mudar, na verdade, ontem pela noite. Ontem à noite já estava mais fresquinho, ventinho, e hoje amanheceu friozinho, viu Ana? Agora está fazendo 18 graus aqui na capital, lá fora está um ventinho gelado, uma temperatura bem amena. Ao longo do dia, os termômetros devem subir um pouquinho, mas não é muita coisa, devem chegar ali no máximo a 24 graus. Então vai ser um dia mais fresco mesmo, inclusive tem a possibilidade de garoa durante todo o dia. Então pra quem gosta de um friozinho, uma temperatura mais fresca, chegou o momento. Aqui em Três Lagos, só que ao longo do dia vamos ter 30 graus, viu Matheus? Mas agora pela manhã está gostoso. Matheus, mas a gente fala agora de investimentos aqui para Mato Grosso do Sul? É isso aí. Mato Grosso do Sul recebeu autorização para investir 25 milhões de dólares, cerca de 128 milhões de reais, em infraestrutura. Esses recursos serão repassados pelo FOSEM, o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. O anúncio foi feito pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, que é o órgão brasileiro responsável por apresentar os projetos para o Mercosul. Esses recursos devem ser destinados ao Programa de Desenvolvimento na Faixa de Fronteira, em Ponta Porão, ao Programa de Redução nos Níveis de Perda de Água, em Corumbá, e ao Projeto do Contorno Viário, em Amambai. Todos esses projetos vão contar com 15% de contrapartida financeira do Estado. O Ponta Porão é quem vai receber a maior parte do montante, chegando até 12 milhões de dólares, em investimentos, para solucionar problemas de mobilidade urbana ali no trevo da cuia, como a reordenação do tráfego e a sinalização na BR-463, que é um ponto crítico de congestionamento ali no trecho entre o Brasil e o Paraguai, além de outras ações estratégicas para otimizar o tráfego de veículos e aumentar a segurança na fronteira. O Corumbá vai receber cerca de 7 milhões de dólares, que serão investidos para alcançar metas de adequação ambiental, redução e controle de perdas no sistema de abastecimento de água. Cerca de 100 mil pessoas ali no município serão beneficiadas por essas ações. Já a Amambai deve receber cerca de 5 milhões de dólares e investir no contorno viário da cidade. O trajeto se estende ali desde a saída para Ponta Porã, na rodovia MS 386, passando pela MS 156 e alcançando então a saída de Juti, na rodovia MS 289. Essas obras devem evitar a passagem diária de 800 caminhões pelo centro da cidade. Com essas obras, então, esses caminhões vão ter uma rota de desvio e ainda vão precisar passar por dentro, então, do município. Recurso importante, então, um valor significativo que a gente segue acompanhando para ver como será investido e o andamento de todos esses projetos.